Deus, nesta manhã gloriosa, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade de poder, mais uma vez, descer a casa do oleiro para falar contigo. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de poder falar contigo, Senhor, reconhecendo, ó Deus, o teu poderio, reconhecendo, Senhor, a tua majestade, reconhecendo que tu és maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, tu és o leão da tribo de Judá, aquele que vive, que reina para todo sempre, aquele que tem todo o poder, não só no céu, mas também na terra. Obrigado, Senhor, por mais este dia de vida, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá, de poder nos levantar nesta manhã, Senhor, obrigado pelo ar que nós respiramos, obrigado, Senhor, meu Deus, pelos livramentos visíveis e invisíveis, Senhor, obrigado, obrigado, porque até aqui o Senhor tem acampado os teus anjos ao nosso redor, tem repreendido toda a fúria do adversário, tem verdadeiramente, Senhor, acampado os teus anjos ao nosso redor, Senhor, e nós somos, Senhor, eternamente gratos a ti, Senhor, porque verdadeiramente, o Senhor tem, Senhor, nos guardado com a destra da tua justiça, mil cairão ao nosso lado, dez mil à nossa direita, nenhum momento nós fomos atingidos, porque o Senhor deu o livramento, porque o Senhor guardou, porque o Senhor livrou o Senhor da glória. Oh, Espírito Santo da verdade, Deus poderoso, inaudito, Deus, Pai querido Pai amado, aonde esta oração alcançar, eu peço a ti, Senhor meu Pai, para que esta pessoa, Senhor, está sendo alcançada por esta oração, que ele venha a ser abençoado, que ela venha a ser abençoada, Senhor, pelo poder do teu poderoso nome, Senhor da glória. Deus, Pai querido Pai amado, fica conosco, Senhor, neste dia, Pai, ah, Senhor meu Pai, visitando as nossas vidas, visitando o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, Senhor da glória, guardando, Senhor, os nossos filhos, Senhor, Pai querido Pai amado, porque estamos vivendo nos últimos dias na igreja da face da terra. Ah, Senhor meu Pai, o amor tem diminuído, Senhor, a violência tem aumentado, e tudo isso é bíblico, Senhor, mas enquanto a tua igreja estiver estabelecido na face da terra, nós não vamos parar de orar, nós não vamos parar de buscar, de interceder, Senhor meu Pai, por esta nação, por este Brasil. Ah, Senhor, pelo local que nós moramos, Senhor, para que a tua mão, Senhor Pai, venha interceder, para que a tua mão venha estar, Senhor, sobre as nossas vidas, soberano Deus e a terra do Pai, Pai querido Pai amado, vai repreendendo agora, Pai, Deus, dentro desse lar, Senhor, todo mal, todo mal seja quebrado, todo mal seja aniquilado agora, toda obra, Senhor, toda obra feita nas encruzilhadas, toda obra feita nas matas viges, Senhor, toda obra satânica, do mal, demoníaca, em nome de Jesus, caia por terra agora, Deus, Pai querido, visita isso de lar, nesta pessoa que está escutando esta oração agora, vai abençoando, Senhor, de uma maneira poderosa, vai abençoando, Senhor, de uma maneira que só o Senhor tem o poder de abençoar, ó Deus. Pai querido Pai amado, talvez essa pessoa se encontre sem forças, talvez essa pessoa se encontre sem fé, talvez essa pessoa se encontre, Senhor, abatida, devido, Senhor, meu Pai, a uma avalanche de problemas, devido, ó Deus, ah, Senhor, meu Pai querido, as interpéries da vida, mas nós sabemos, Senhor, que em todo momento o Senhor está no controle, o Senhor está, Senhor, com a Tua mão, Senhor, sobre as nossas vidas, repreendendo o mal, guardando, Senhor, Deus, livrando de todo o laço do passarinheiro e da peste perniciosa, Senhor, da glória, Pai, nós oramos, Senhor, nesta manhã, agradecendo, Senhor, meu Pai, porque o Senhor tem sido fiel, Pai querido, Pai amado mesmo, das nossas infidelidades, o Senhor permanece fiel, Senhor. Deus, nesse momento, Pai, em que nós clamamos, Senhor, a Tua palavra diz no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33, versículo de número 3, clamas a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe, alaciado o que me dá, Pai, o que é, Deus, nesta manhã, Senhor, da glória, nós cremos, Senhor, que enquanto, Senhor, nós oramos, Senhor, vai operando o milagre, o Senhor vai guardando, vai livrando de tudo o mal, toma, Senhor, o meu lar nas Tuas mãos, a vida da minha esposa, a missionária Saralane, a vida dos nossos filhos, Senhor, da glória, vai guardando o nosso lar, a nossa casa, vai tomando nas Tuas poderosas mãos, Senhor, esta igreja ao qual o Senhor nos confiou, aqui, Senhor, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, Campo de Mogi das Cruzes, Senhor, da glória, aqui no setor de Atipaia, toma, Senhor, nas Tuas poderosas mãos, nas congregações, Deus vai salvando almas, vai libertando vidas, Senhor, da glória, Deus vai nos revestindo, Senhor, com as Tuas armaduras, aquelas mesmas citadas pelo apóstolo Paulo, a igreja de Éfeso, capítulo de número 7, versículo de número 10 em diante, capítulo de número 6, versículo de número 7 em diante, ah, Senhor da glória, Pai, nós clamamos, Senhor, Deus, eu suplico diante o Teu altar, para que a Tua mão venha estar sobre as nossas vidas, Senhor, Pai querido Pai amado, Pai amado, Deus, nós não conseguimos avançar, se o Teu Espírito Santo não estiver conosco, nós não conseguimos, Senhor, ah, Senhor, prosseguir, se o Teu Espírito Santo, Senhor, Deus, não nos conduzir, nos conduz, Senhor, com a destra da Tua justiça, nos mostra, Senhor, Senhor da glória, aonde nós precisamos melhorar, Deus nos mostra, aonde, Senhor, nós precisamos, Senhor Pai querido, Pai amado, melhorar na Tua presença, retira de nós, Senhor Pai, toda a falsa humildade, toda a altivez de Espírito, retira de nós toda a falsa soberba, Deus, nesta manhã, Senhor, gloriosa, Pai, toma nas Tuas poderosas mãos, esta pessoa que se encontra doente, que se encontra acamada, que se encontra enferma, Pai, talvez o médico dê um diagnóstico, Senhor, Pai querido, Pai amado, que não é plausível, Senhor, ao que a pessoa está precisando, Senhor, mas o Senhor tem o poder, Pai, de virar esse cativeiro, o Senhor tem o poder, o Senhor, de transformar, Senhor, meu Pai, ah, Senhor, esse diagnóstico desta pessoa, talvez, Senhor, meu Pai, esta pessoa, Senhor Deus, está vivenciando, Senhor, dias de luta, dias de prova, dias de tempestade, Senhor, Pai querido, o seu barco tem sido assolado, ah, Senhor, por fortes ondas, e a pessoa pensa que está sozinha, a irmã pensa que está sozinha, mas o Senhor é o Deus que livra, o Senhor é o Deus que guarda, o Senhor é o Deus que protege, o Senhor é o Deus, Senhor, que dá livramento, ah, Senhor da glória, nesta manhã, Senhor, meu Pai, em que eu oro, Senhor, em que nós clamamos, Senhor da glória, visita esta pessoa, Senhor, que se encontra com câncer em fase terminal, Pai querido, Pai amado, aonde está alojado este tumor, aonde está alojado, Senhor, meu Pai, este caroço, em nome de Jesus, o Nazareno, nós profetizamos agora, Senhor, a regressão, a segura deste câncer, Pai querido, nós profetizamos agora, Senhor, da glória, a eliminação, Senhor, deste tumor, em nome de Jesus, agora, aonde esta pessoa, meu Pai, Senhor da glória, está, Senhor, meu Pai, agora, que eles iam ser impactados pelo poder da oração, que eles iam ser impactados, habitados, Senhor, pelo poder da intercessão, agora, Urabacanda, Ravachanda, Rabracanda, Rábia, Deus, em nome de Jesus, Senhor, é no teu nome que o paralítico anda, é no teu nome que o mudo fala, é no teu nome que o cego vê, é no teu nome que milagre acontece, é no teu nome que Bartimeu enxergou, foi no teu nome que o paralítico tante de Betesda voltou a andar, foi no teu nome, Senhor, que milagres aconteceram, Senhor, e é no teu nome que eu oro a ti neste momento, Pai, Pai querido, Pai amado, esta mulher, Senhor, que ora pelo seu filho, que há tantos anos se encontra perdido nas drogas, se encontra, Senhor, na Cracolândia, se encontra morando debaixo das Marquises, porque não consegue se libertar da droga, do craque, Pai, em nome de Jesus, o Nazareno, Pai, nós clamamos, Senhor, porque há poder no clamor da igreja, há poder no clamor, Senhor, Pai querido, Pai amado, na oração, Deus, parece que eu vejo, Senhor, meu Pai, Josafá cercado por três reinos, há, Senhor, os amalequitos, amonitas, os da montanha de seir, eram três reinos, eram três reinos furiosos, eram três reinos cruéis, que estavam vindo contra Josafá, mas o texto vai dizer que Josafá vai conclamar o povo para orar, para jejuar, para se humilhar, todas as vezes que nós nos humilhamos diante da Tua presença, todas as vezes que nós descemos a casa do oleiro e jejuamos diante do Teu altar, o Senhor dos altos céus traz resposta, o Senhor dos altos céus responde com a mareda de fogo, o Senhor dos altos céus, meu Pai, O Senhor traz resposta, Senhor, e nós cremos, Senhor, e eu creio, eu acredito, Senhor, Pai querido, que o Senhor está trazendo resposta através desta oração, o Senhor está trazendo resposta, Senhor, através, Senhor, desse clamor, ó Deus, Pai querido, Pai amado, ah, Senhor Deus, e a Tua palavra diz que quando o povo ora, quando o povo jejua, quando o povo se humilha juntamente com Josafá, o Senhor vai levantar um homem por nome de Jaziel, Jaziel no original quer dizer Deus vê, ou seja, quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós descemos a casa do oleiro, o Senhor está vendo, ó glória, e agora Deus toma a boca do profeta Jaziel e ele começa a profetizar e a dizer, nesta peleja não tereis de pelejar, estáis quietos e parados e vê de um livramento do Senhor, sabe que nós aprendemos, que quando nós oramos, quando nós jejuamos, Deus está vendo e quando Deus vê, ele diz, nesta peleja não tereis de pelejar, ó glória, ou seja, esta pessoa que está sendo impactada agora por esta oração, Deus está te dizendo, nesta peleja não tereis de pelejar, porque a peleja é de Deus, a luta é dEle, você não tem que colocar a sua mão, não é através do seu braço que Deus vai te dar vitória, é através da mão dEle, ó glória, Deus dá uma estratégia para Josafá dizendo, Josafá, retira os homens de guerra da frente da batalha, traz os adoradores, os filhos dos coraitas, dos coatitas, ou seja, coloca na frente os levitas, porque através da adoração eu vou dar vitória, ó glória, ou seja, Deus estava retirando as forças para colocar os adoradores, tem situação que é através da adoração que nós vamos vencer a batalha, é através da adoração que nós vamos vencer as lutas, é através da adoração que nós vamos vencer as pelejas da vida, E nós cremos, Senhor, nós acreditamos, Senhor, no poder da oração, nós cremos, Senhor, que a oração, Senhor meu Pai, ela tem o poder de abrir as portas, o texto diz que quando Josafá coloca os verdadeiros adoradores na linha da batalha, Deus dá uma ordem para Josafá dizendo, Josafá, no momento exato, na hora oportuna, vocês vão começar a tocar os instrumentos, ó glória, o inimigo vai ficar disparatinado e eu, o Todo-Poderoso, vou vos dar vitória, glória, ou seja, quando nós oramos, quando nós jejuamos, quando nós nos humilhamos, Deus está vendo e quando Deus vê, Deus entra na peleja, enquanto Deus entra na peleja, só nos resta adorar, porque enquanto nós adoramos, o inimigo é disparatinado e agora Deus vai retirar o povo do deserto de Tecuma e vai colocar eles no vale de Beraca, Beraca no original quer dizer bênção, ou seja, Deus retirou eles do deserto e colocou no vale da bênção, com glória, quando nós adoramos, Deus vê, quando nós glorificamos, Deus entra na peleja, quando nós adoramos, ó glória, o inimigo é disparatinado e quando nós adoramos, Deus nos tira do deserto e nos coloca no vale de Beraca, o vale da bênção, nesta manhã, Senhor, nós cremos, Senhor, que, Pai querido, nós estamos sendo transportados para o vale da bênção, para o vale da vitória, para o vale, Senhor, meu Pai, da onde o Senhor já está nos dando vitória, meu Pai, nesta manhã, Pai, aonde, Senhor, esta oração está alcançando agora, eu peço a Ti, Senhor, para que a Tua mão venha estar sobre este lar, venha estar sobre esta casa, venha estar sobre esta família, Senhor, meu Pai, vai abençoando de uma maneira poderosa, vai estendendo as Tuas mãos, cortando todo o laço e repreendendo todo o mal, abençoando a vida do Teu Filho, Senhor, eu te peço nesta manhã gloriosa, para que a Tua mão venha estar sobre as nossas vidas, venha estar sobre esta família, venha estar sobre, Pai querido, esta pessoa que está escutando esta oração, Pai querido, Pai amado, eu te peço, Senhor, crendo no Teu milagre, crendo que a Tua mão está sobre as nossas vidas, amém e amém. Amém.